Pois é, a gente nasce, se desenvolve, fica no cheirinho do papai e da mamãe toda a fase da infância, aprendemos as primeiras palavras com eles, logo em seguida você vai para a escolinha e aí começa todo um processo onde o pai e a mamãe tem que estar presente sempre para você ser aquela criança super generosa, educada, estudiosa, para poder enfrentar um mundo lá fora que hoje em dia não é fácil, não é fácil. Para todos aqueles que levam dentro do peito as memórias felizes da infância, que é o dia da criança, dia 12 de outubro está chegando, ser criança, ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida, Ah, se a gente pudesse saber o quanto é tão bom ser criança depois de adulto, né? Mas são as fases da vida que a pureza e a ingenuidade da infância nos inspirem nesta data tão especial. Olha só que coisa bem boa, né? A pureza e a ingenuidade da infância nos inspiram nesta data. E é mensagens, mensagens, muitas mensagens, tanta coisa linda que a gente vê, que só haja motivos para aproveitar cada segundo de sua infância, que a nossa criança interior esteja sempre viva em nossos corações. É tão gostoso a gente poder desejar às nossas crianças, aos meus clientes, aos meus pimpolhos, meninos e meninas que vêm aqui no salão cortar o cabelinho conosco, a todos os meus familiares, a todos vocês amigos e clientes, criança de uma forma especial, tanto pequenininha como você, criança grande, que guarda ali dentro. Um beijo carinhoso, que papai do céu, dia 12 de outubro também de Nossa Senhora Aparecida, que derrame com o seu manto todas as bênçãos, que vocês tenham muita saúde, muita saúde e que as pessoas de uma forma em geral neste mundo se conscientizem que nós precisamos dar a vocês a calento, muito conhecimento, a educação, como a gente fez um comentário, a alimentação que todos nós temos o direito de ter. Então só coisas boas, só coisas boas, que a Nossa Senhora Aparecida abençoe e muito obrigado pelo carinho de todos vocês e viva, viva a felicidade de ser criança. Meninas e meninos, meus seguidores, um serinho de dia das crianças. Que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Abençoe a todos. Manda beijo, manda beijo, bastante beijo. Beijo é eu então. Aoi! Beijo é eu então, que eu. AAAAAAAA! Tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.